Olá estranhos, eu sou Keninho Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar mais um vídeo aqui dentro do nosso canal hoje para responder algumas perguntas que eu fiz lá no nosso Instagram se você não segue do Arquiteto Gourmet, segue lá arroba Arquiteto Gourmet e fique ligado nas enquetes nas dicas que nós estamos dando lá no nosso Instagram e não perca, tem muita coisa bacana mesmo que nós estamos postando lá e hoje eu vou responder umas perguntas nos questionamentos que eu fiz lá no nosso Instagram, para você eu vou responder o porquê de cada resposta e tudo mais, então tem umas dicas bem legais para você que quer poder cozinhar que está começando aí os primeiros passos na panela uma dica bem legal para você, então bora com a gente nesse vídeo como eu falei para vocês, eu faço várias perguntas e várias postagens bem interessantes lá no nosso Instagram hoje o passarinho aqui está cantando absurdamente mas tem série de perguntas, postagens, dando dicas de decoração de cozinha dando dicas de projeto, dando dicas aí de legalização de restaurantes, cozinhas industriais e tudo mais então a gente está fazendo uma série de postagens muito legais lá e eu queria convidar vocês para seguir o Arquiteto Gourmet e também seguir a Elo Arquitetura onde nós estamos ali trabalhando para fazer muitos projetos tem muitos projetos legais lá também então passa lá, segue a gente, dá essa força aproveita que você chegou até aqui, curta e compartilha logo esse vídeo vamos fazer esse canal crescer cada vez mais e para compartilhar informações com vocês, está certo? fiz aí alguns dias atrás, eu fiz um... sério, umas enquetes aí na verdade fiz umas perguntas lá no nosso Instagram para que você pudesse ver o seu nível de conhecimento dentro da cozinha e também te ajuda a dar umas dicas bem legais hoje eu vou responder algumas dessas perguntas e porque cada uma dessas perguntas pode estar certa ou pode estar errada depende muito aí da sua relação com a cozinha e da sua experiência e também que tem algumas coisas que a gente já pode adaptar de acordo com a nossa vontade, está certo? a primeira pergunta, vou, vai ter na minha cola a primeira pergunta que eu fiz foi qual o maior segredo para deixar as batatas fritas bem crocantes? a resposta era colocar um pouco de água gelada antes de fritar então você corta a batata, coloca uma água com gelo e aí coloca a batata um pouco para ela esfriar, está certo? e aí só tenha muito cuidado o óleo está bem quente na hora que você fritar e para que você não possa espirrar, para que não possa gerar espuma eu sugiro que você tenha um pano enxugue a batata antes de colocar no óleo e aí pode congelar, deixar congelado? pode, congelado é muito bem só que tira um pouquinho antes da geladeira para que você, quando você for colocar a batata gelada, congelada dentro do óleo não venha reduzir muito a temperatura e aí você acaba demorando muito para fritar se você for fritar muita batata ao mesmo tempo vai demorar muito porque você vai baixar a temperatura do óleo drasticamente então tira um pouquinho antes, deixa ficar fria, não congelada e aí você frita, está certo? a outra pergunta aqui qual o melhor truque para a gema do ovo ficar inteira? a principal dica é bater com muito cuidado na hora que você for quebrar o ovo coloque ele na frigideira bem devagarinho não precisa colocar muito óleo para fritar o ovo então deixa ele ali com a gema inteira se você gosta o maior segredo mesmo é quebrar com uma colher e quebrar com muito cuidado para que ele não venha quebrar, está certo? se você quiser usar muito óleo é uma outra técnica de ovo a gente pode fazer uma postagem aqui para falar sobre essas técnicas de fritar o ovo já fiz uma receita sobre cozimento do ovo que você pode conferir aqui no nosso card mas aí hoje a gente só vai dar essa dica de quebrar com muito cuidado na hora que você colocar na frigideira está certo? a terceira pergunta é como é que a gente faz para o arroz ficar soltinho a quantidade de água é fundamental para que você possa deixar o seu arroz bem soltinho então a proporção que eu sempre faço e não tem erro é um para dois então uma xícara de arroz para duas de água é o suficiente para que você possa preparar esse seu arroz para que ele ficar soltinho como eu falei lá na nossa postagem a dica da minha avó é justamente pegar depois de pronto já fiz um vídeo também falando sobre isso pega um garfo deixa ele bem soltinho depois que ele ficar pronto claro né e aí lá mais na frente antes de servir pega de novo o garfo e passa que ele fica soltinho parece que foi feito um a um lembre-se sempre que o arroz é parbolizado a chance dele empapar é muito menor mas o arroz branquinho a melhor dica é dois para um tá certo? dois de água para um de arroz e na hora do hambúrguer o que você? você coloca óleo para fritar o seu hambúrguer ou você não coloca óleo e deixa o fogo médio ali para que você possa fazer? bem, a questão é essa não coloca óleo não precisa colocar muito óleo não precisa colocar óleo para fritar o hambúrguer deixa ali o seu fogo médio para baixo eu sempre falo que ninguém está com muita pressa para fazer comida se a cozinha está bem organizada não precisa ter pressa para fazer comida então deixa ali no fogo médio para baixo e deixa ele fritar com calma principalmente se for uma panela anti-derente se for uma chapa anti-derente não precisa encher de óleo não precisa encher de gordura lembre-se que você coloca uma taxa de gordura no seu hambúrguer também então ele vai ajudar também na fritura desse hambúrguer então pouco óleo ou quase nada de óleo e também fogo baixo também vai te ajudar muito na hora de fritar o seu hambúrguer não precisa exagerar mas já você já vai ter outras coisas como bacon como queijo que são bem gordurosos você não precisa encharcar de óleo o seu hambúrguer também tá certo? para fazer o macarrão al dente como é que você faz para fazer o seu macarrão al dente? você adiciona um pouco de óleo na sua água para cozinhar o macarrão? bem, esse é um assunto bem polêmico e a minha dica é não colocar óleo porque o óleo na verdade ou azeite, óleo ele vai te atrapalhar ele vai te atrapalhar mais do que te ajudar não vai fazer o teu macarrão ficar soltinho e nem al dente o que ele vai fazer? ele vai impedir que na hora que você for jogar o molho você vai perceber isso você vai perceber que o molho não vai agregar no macarrão por conta da quantidade de óleo então minha dica para vocês coloca água, tá? um pouco de sal aí a gente brinca como é a água do mar então a gente coloca um pouco de sal ali tenta acertar o sal dentro da água coloca o macarrão presta muita atenção no tempo do macarrão dentro da embalagem então depende se for um macarrão normal demora aí uns oito minutos para ele ficar pronto se for um macarrão grano duro vai aí de dez a doze minutos é o suficiente a minha dica para você é o seguinte se você for fazer eu já fiz uma receita do cacio pepper que você pode ver aqui também no nosso card e aí eu dei a dica que você tiraria um, dois minutos antes do tempo recomendado pela embalagem e aí o que você faz? você vai e coloca o molho e deixa ele finalizar o cozimento ali dentro do molho se você for fazer com bastante molho se você for fazer muito macarrão vai ter que jogar o molho por cima deixa lá o tempo suficiente para que ele possa cozinhar e aí depois coloca o molho, tá certo? escorre a água e deixa ele cozinhar somente com o molho tá certo? mas isso vai depender muito de vocês se você for fazer o cacio pepper eu sugiro que você me marque lá porque ficou muito legal essa receita para cozinhar no microondas com o melhor tipo de recipiente o melhor tipo são os recipientes redondos que eles vão te dar aí o cozimento mais uniforme não vai ressecar as pontas ele vai fazer com que o seu alimento cozinhe melhor internamente tá certo? então prefira sempre o recipiente de vidro com as bordas arredondadas com os bols de vidro são bem melhores para que você possa levar aí ao microondas tá certo? é lógico que você até porque os quadrados às vezes eles te impedem na hora que o microondas está rodando ele fica batendo nas pontas assim dependendo do tamanho do seu microondas e do prato que você for usar para cozinhar mas prefira sempre arredondado tá certo? outra questão importante é como você se comporta como tem que cozinhar algo especial isso é uma pergunta para quem está pensando em cozinhar para quem gosta de cozinhar se na hora que você tem que preparar uma preparação você fica desesperado e começa a sujar um monte de panela começa a fazer muito barulho dentro da cozinha minha mãe sempre diz quando faz muito barulho é porque parece que está perdido dentro da cozinha então o ideal é tentar alcançar o equilíbrio se você for cozinhar para os seus amigos se você... não estou falando de cozinha profissional aqui estou falando de cozinha de casa se você for cozinhar para os seus amigos fazer um jantar coloca uma boa música deixa tocar a música aproveita tenta relaxar aí dentro do... dentro da cozinha e cozinha uma dica bem legal que eu fiz vou contar uma experiência para vocês rapidinho é que foi na nossa no nosso programa do Ego do Chefe o segundo programa que foi o tal da rede da costela de tambaqui com chocolate foi um momento que eu estava um pouco nervoso o que eu fiz antes de começar a cozinhar ouvi a trilha sonora aí de Star Wars e fiquei durante todo o período da cozinha ouvindo, cantarolando aí o tema de Star Wars dentro da cozinha para poder eu relaxar e foi uma das melhores experiências a gente brincou bastante não apareceu muito isso no programa mas a gente brincou muito ali a Vanilda e eu durante a preparação a gente brincou com a dupla que estava concorrendo com a gente foi bem legal foi bem descontraído foi a melhor experiência de nervosismo que eu tive foi justamente isso então tenha, tenta relaxar tenta relaxar que vai dar certo pode ser preparar tudo deixar a receita tudo ok comprar todos os insumos fazer a mesa no plástico que vai dar certo tenta cozinhar que vai dar certo a próxima pergunta sobre os vegetais como é que faz para ele qual é a melhor forma de fazer esses vegetais legumes e vegetais no vapor tá certo o ideal é usar muito, muito, muito vale a pena você fazer esses legumes vegetais no vapor porque você conserva muito mais os nutrientes dentro do alimento então ele fica um pouco mais al dente ele fica com uma apresentação bonita japonês gosta muito a cozinha oriental gosta muito desses legumes no vapor então vale a pena você tentar fazer isso também uma boa dica é temperar o seu azeite joga por cima um pouco de azeite temperado fica uma delícia então vale a pena vocês fazerem né tem gente que não gosta tem gente que acha que fica meio cru porque ele fica al dente então ele fica mais durinho a apresentação fica mais bonita vale a pena você fazer esses legumes no vapor uma dica se você quiser dar ainda um acabamento para ele faz no vapor depois dá uma salteada com azeite com a ralho fica perfeito tenta fazer aí que vai ficar muito bom e por último como é que fazer para deixar o camarão ficar não ficar borrachudo minha principal dica camarão é fritura rápido pá pão joga ali um minuto dois minutos de cada lado dá mais ou menos uns três minutos dependendo do camarão que você está fazendo de cada lado já está pronto já penaliza e já coloca para o lado uma dica para o risoto é você faz esse camarão sela o camarão antes deixa reservado e depois de pronto o risoto você adiciona um camarão no risoto para que ele não possa continuar cozinhando ali junto com o arroz tá certo então coloca só no finalzinho uma dica importante uma outra dica que eu vou fazer tem uma receita que eu falei aqui eu não lembro mas eu vou fazer algumas receitas um camarão eu mostro para vocês uma boa dica para saber se o camarão está bom é que o camarão ele fica ele é meio esticado quando ele está no ponto ele fica em formato de C é a hora que o camarão está pronto tá certo então camarão é frutos do mar sempre tem esse questionamento de passar ou não no ponto mas é rapidinho dá uma salteada um, dois minutos já está mais do que o suficiente para o camarão ficar no ponto sem ficar borrachudo que é mais importante tá certo então essas foram as dez perguntas para saber se você era para saber se você era farofeiro que não sabe cozinhar só sabe comer se você é gourmet ou então tem uma certa experiência ali dentro da cozinha ou se você era chefe fiz essas perguntas lá no nosso Instagram enfim foi bem bacana esses questionamentos muita gente respondeu quero agradecer a todo mundo que a gente mandou ficou muito bacana mesmo essa experiência dessa pergunta tá certo então meus amigos esse foi nosso vídeo hoje para falar algumas dicas para citar algumas de nossas perguntas e algumas dicas dentro da cozinha que eu acho que ficou bem claro para vocês que vale a pena vocês tentarem cozinhar em casa também tá certo então meus amigos muito obrigado por chegar até aqui por ter chegado até aqui nesse vídeo se você gostou mete o dedo no like curta aí nosso vídeo comenta compartilhe com seus amigos compartilha nas suas redes sociais vai ser muito bom para a gente vai ser muito bom esse crescimento dentro das nossas redes sociais segue lá o Arquiteto Gourmet fica de olho nas nossas notícias são de segunda a sexta a gente está postando umas coisas bem legais umas dicas bem legais de arquitetura e de gastronomia lá na nossa rede sociais e aí eu quero compartilhar com vocês quero conversar com vocês com nossas perguntas nossas enquetes e outras coisas que nós vamos fazer lá de melhor para vocês tá certo sempre digo que tem novidade mas vem muita novidade por aí estamos sempre fazendo melhor muito obrigado por chegar até aqui vocês é a pessoa especial um grande abraço até a próxima tchau 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 tchau